E agora? E agora assim? Fica melhor assim. Estou bem assim, não estou? Sim, está bom? Estás bem, sim. Estás com o Luz. Apanha-luz, apanha-luz. Ei! Estás a levar com a Luz. Podemos começar através, não podemos? Não, não, não. Já começou, João. Não pode ser, não é? Bem-vindos ao primeiro Sissi Alçados da Semana. Uuu, alegria, eu quero ouvir. Ok, então está bom. Querê, querê, querê. Está fixe. Obrigado. Hoje no programa vamos receber Pedro Tatanka dos The Black Mamba e ainda a Belo Branco do projeto Free CO2 For Our Future. E vamos ao Skype falar com overdose e toarete. Assim, a meio do programa. É toarete? Toarete. Toarete? Diz-te toarete? Faz o toarete, faz o toarete. Ah! Não, mas toarete não é assim, é toarete frito. Eu há bocado também fui à toarete. É dizer as neiras da meio, tipo... Vai ser um programa bonito, como já devem ter reparado, está bem? Vai, sim, senhora. Beijinhos, até já, com licença. Não, para lá, temos agora de forma natural. Não queres ir até à mesa? Queres ir de forma natural? Sim. Para lá. Eu gosto de dar a volta grande. Não fazes bem, fazes bem. Acho que é melhor para aquecer. Acho que vies dava mais um saltito. Mais um? Davas uma volta e davas um saltito. Se calhar vou passar, vou passar essa fase. Um monplié. Mas sejam muito bem-vindos a este bonito programa. Muito bem-vindos. Desculpa, isto não é piada. Não sei o que é que escreviste. Bom, então vou ali e já volto, não é? Sabem disto, não é? As crianças adormecem no carro. Houve, então, uma marca de carros que criou um berço que simulou o motor, a gelosia, a vibração de um carro. Uau. Espetacular. Só para o bebê. Por isso, o tema do programa hoje é... Jó, diz tu. Posso? Posso já? Não sei se estão preparados. Gostavas de adormecer ao som de quê? Ter um artista a cantar por ti? Ou mesmo o chilrear dos passaritos? Ao som dos homens, do lixo? Ou de uma rotunda em obras? Hashtag. Queres que eu diga eu? Não, não, não. Deixa as pessoas... Traçar as pessoas pensarem, não é? Relaxarem também um bocadinho. Qualquer pessoa poderá adormecer neste momento. Também com este programa. Às vezes este programa serve para adormecer pessoas também. Isso é quando nós damos de madrugada, não é agora, não é? É que este programa repete às seis da manhã, e às cinco, e às quatro, e às nove. Isso devemos ter um tom mais monótono, não era? Não. Não, porque estamos em internet agora. Responde com este Excel Start na internet. Ou então liga-nos para os números. Rita, ajuda-me, por favor. Eu sei quais são. Então são eles. E os dois estão bons. Estão boas de saúde. Recomendam-se. 214434852 e 214424847. Também nos podes ligar pelo Skype em curto.circuito.estudio. Adicionem-nos, babes. E mandem... Sei lá. Nada. Não mandem nada. Mandem em cumprimentos. Não mandem. Vamos mandar cumprimentos. Mandem uma receita de bacalhau à Zé do Pipo, por favor, que eu gostava. Que eu nunca consegui fazer bacalhau à Zé do Pipo. Eu não sei qual deles é que é. O Zé do Pipo não sei. Eu sei o Abrax. Você é do Abrax. Sem... Do Abrax? Não, isso é polvo. Polvo é lagarão. Ok. Queremos também mandar um grande abraço para a malta que nos vê em Angola, no Brasil, em Moçambique... E o resto, o estrangeiro todo. Podem ver o CC AlSars, em HD, no canal 315 de todas as operadoras. Todas. Todas. Estamos muito bem definidos. Temos bíceps. Não precisamos de ir ao ginásio. Desculpem. Entornei água aqui. Olha, João. Assim. Tu gostas de tudo. Tu gostas muito de dormir, não é? Eu adoro dormir. E não preciso de rigorosamente de barulho nenhum para dormir. Aliás, pelo contrário. Por fim que não façam, é barulho para eu dormir. Não gostas de dormir? Não é vizinhos de um segundo esquerdo! Faltam fazer barulho à meia-noite! Falei que parte! Tu és de um vizinho difícil? Eu não sei. És um vizinho silencioso? Sim, porque me dei de cedo. Durante a semana. Dei-te-me cedo. Ah, ok. Mas, por exemplo, já cheguei... No outro dia, cheguei a casa. Às 4 da manhã. Sim. Fui trabalhar. Trabalhar. Trabalhar, percebes? Trabalhar. Ok. Cheguei a casa. Estavas com uma overdose de cafés. Epá, dormi a tarde toda para ir trabalhar aquela hora. Cheguei a casa e estava a minha esposa a fazer o quê? Uma festa em casa. Às 4. Maluca! Estava uma pessoa a vomitar na varana com uma bacia e as pessoas a dançarem em cuecas no sofá. E tu adormeceste ao som disso? E eu estava um pré-bacanal já. E eu cheguei a casa. Sem ti. Queria dormir. E o que é que aconteceu? Nada. Eu quis ter feito uma cara com a maldita. É, pá, isto está a ficar tarde. Estava um bom programa. É, querido, fiz um bacanal. Enquanto tu estavas fora. E tu chega-se... Ah, minha... Está estranho isto. O Ninja de Alvalade... Já disse. O Ninja de Alvalade responde no nosso Twitter com esta XSL Start. O seguinte. Sinceramente, eu gostava de adormecer ao som da música dos escuteiros. Acho que era tiro e queda. Portanto, Rita Camarneiro, vamos testar. Sabe o que eu nunca sei? Vamos testar. Eu nunca sei se as pessoas querem mesmo ouvir ou se são só duas pessoas que querem ouvir, percebes? Eu acho que há muitas pessoas. Eu estou sempre nessa balança. Mas vamos tentar. O que é que pesa mais? Rita, eu gostava que tu fizesses... O esquerdo ou direito? O meu ou esquerdo. Eu gostava que tu fizesses uma versão acústica e também romântica e, ao mesmo tempo, infantil. Eu preciso do Bruno Alves para fazer a acústica porque ele tinha o bandolim... Não, não temos o Bruno Alves. Ok. Não há bandolim? Faz o bandolim? Faço. Como é que é? Isso é dos homens da luta, não. Não, 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 não. Não faças isso, não faças isso. Vá, vou cantar. Vou cantar rápido para despachar. Atenção, gostava que isto fosse um momento intenso e também romântico, de alguma forma. Está ali os nossos convidados. Apesar do infantil. Eu tenho sempre vergonha quando canto esta música e estou a olhar para os nossos convidados ali atrás. Não tenhas. Não há vergonha, não é? Imagina que eles estão todos nus, incluindo a equipa, excepto aquela criança que está ali que não vale. Sim, pois é. Se calhar não vamos falar de nus. Ok, vou começar então. Mas começa devagarinho. Não te esqueças que é infantil e também romântico. E acústico. Mudei a letra. Em vez de rama, pus mama. No fim. Porque acho que fica melhor. Se batê, batê de cuje mama. O pó dera puxa, vera puxa, vera samba. O pó dera puxa, vera puxa, vera samba. Se batê, batê de cuje ama. É mama. Mama. Ah, pois é. Começa outra vez. Não, não comece. Já chega. Já chega. Obrigado ao Ninja de Alvalade por reconhecer o talento nesta música que a Rita Camarneira prendeu uma vez nos escoteiros de Moçambique. Os escoteiros moçambicanos ensinaram-me, sim. Mas eu fiz, entretanto, versões muito bonitas para todas as pessoas da nossa equipa que um dia, quando forem embora daqui, ainda vai voltar. Não comecem já a gritar. A Rita vai embora. Não, não. Mas falta. Há de ser. Ainda continuo aqui mais 10 anos. Só depois é que... Faça isso. O Igor the Man, por exemplo, no nosso Twitter, diz com esta XSL Stars, ao som, ele gosta de adormecer, ao som de... E foi o Eder que os... Fude o quê? O que é que diz ali? Fude. Eu. Eu, ok. Eu. Sim. Eu não sei. A ficha técnica do CC diz que é da música da Taylor Swift. Qual delas? Que a ficha gosta de adormecer. Uma qualquer. A Daniela Ramos é do segundo esquerdo. Suas... Oh! Fazem barulho! Quem é ela? Não era ela, não era ela, de certeza. Eram os senhores idosos que não ouviam... Eu fui lá a ralhar. Fui em cuecas, estava em cuecas. Literalmente, em cuecas. Fui lá a ralhar. Paf! É meia-noite, malta. Não vamos martelar agora, certo? Não é fixe. E os senhores brasileiros, mas idosos, estás a ver, tipo... Não vão fazer... E pediram desculpa e eu fiquei, fô, nem sequer dá para ralhar, mas isto assim não dá. Sabe, há sempre aquele... Sabe, o que é que eu fiz hoje de manhã? Aquele truque é bater com a vassoura. Hoje de manhã acordei e comecei, às 7 da manhã, BAM! Batei em conceito. A vinga, ser vingativo. Acordei com essas... Tu não és vingativo, João. Não sou, mas hoje acordei-me muito mal disposto por causa disso. Estás despertar o pior de ti? Não. Dormir mal. Dormir mal. Acontece isso. Estirar-me o sono é uma coisa muito difícil. Bom, a Ariana Miranda... Gosto do nome, Ariana Miranda. Ariana Miranda, quase podia ser assim. Diz, gostava de adormecer com a cantora Hailey Steinfeld e com a música Starving. Eu acho que nem dormia ao tê-la à minha beira. Por acaso era bom sinal. Sabes que eu gostava de adormecer, sei lá, ao som do ressonar do Ryan Gosling. Que era sinal primeiro que ele estava a dormir ao meu lado e que já estava a dormir. Portanto, é sinal que houve diversão. Tinha sido muito intenso. Fomos para a noite. Divertimos-nos muito. Não, estou a brincar. Nunca trairi ao meu... Quando ele vier, podes deixar a senhora dele lá em casa, à vontade. A senhora dele, que é Eva Mendes. É Eva Mendes. Ah, então eu posso... Muito gata, muito gata. Gostava de adormecer ao som, diz o Tiago Gaspar, do bater do coração da minha crush abraçadinha a mim. Ai, que sonho! Ai, estou fofo, Tiago. Tiago, quem é a tua crush? Eu devia que ele vá dizer, não é? Tiago, vais dizer já quem é a tua crush. Queres-me saber? 214434852, liga-nos. Ou 214434847, liga-nos e diz-me... Pela nossa amizade, Tiago. Tu já cá vieste. Nós reconhecemos-te. Sabemos onde é que tu... Não sabemos. Ele provavelmente adormece ao som do CC, que ele acho que vê as repetições. Sim. Ao som da aula de História, diz a Ruth Ferreira, também dá para adormecer perfeitamente. Muito relaxante. É verdade. Muito relaxante. Já os professores de História têm esta tradição. Eu conseguiria adormecer... A minha era a geografia mais. Também, também. Geografia. Ao ouvir música, é muito relaxante. Diz a Carolina. Ninja de Alvalade diz... Muito obrigado, Rita. Meti a gravar para adormecer hoje à noite. Muito obrigado. Ora é essa. Vê, tu fazes a diferença na vida das pessoas. Sabem que... Com o ponder, a puxada, a puxada, a samba, a debate, a debate, a decoji, mama. Por acaso correu bem. Sabem que sempre que eu vivo numa zona em que há muitos Sportingistas e sempre que alguém marca contra o Benfica, há uma bubuzela que canta, que é um Sportingista que toca. Sim. Esse é o som que eu não gostava de adormecer. Tu vives no meio da claque da joveléu? Sim, parece sim. Não é só uma pessoa. Só que está ao meu lado e toca sempre a bubuzela. Sempre que o Benfica perde. Mas ao teu lado, tipo na casa ao lado, é isso? Na casa ao lado. E toca para todo o bairro ouvir. Deve ser o Ninja de Alvalade. Certeza que é. Certeza que é. Se não for esse, é outro Ninja de Alvalade. Gostava de adormecer ao som do mar, diz a Marta. Olha, eu por acaso... Énia. Não é? Assim um... Énia? Um som do mar com Énia também. Eu de vez em quando tenho a sorte de adormecer ao som do mar. Quando o mar está baruto... Ah, pois é. Tu vives mesmo... Ai, é tão fixe. Adoro ouvir o mar. Adoro ouvir o mar. Mar e chuva. Chuva também é fixe. Chuva. Também gostava de adormecer ao som de chuva. Sim. E trovoada. Eu tenho ouvido carros. Trovoada já é menos. Eu consigo dormir ao som de um carro. Não consigo dormir ao som de pessoas a ressonar, seja quem for. Verdade. Se quem for mesmo. Tens a adormecer primeiro. Eu uma vez estava... Isso é engraçamento verdade. Ainda vivi em casa dos meus pais e li um estudo sobre... Um estudo. Uma cena párvara. Uma cena qualquer. Sim. Sobre o facto de... A influência de o Ivar para alguém deixar de adormecer. A minha mãe ressona muito alto. Mãe, desculpa. Isso ressona. Ouve-se. Ouvia-se no meu quarto. Eu lembro-me completamente. Já não se ouve no meu felizmente, que é a 150 km. Era bem difícil. Mas antes ouvia-se mesmo no meu quarto. E eu uma vez levantei, sei lá, às 3 da manhã e fui o Ivar para o pé da porta... O Ivar? O Ivar. O Ivar. O que funciona? Para o pé da porta... Eu não sei se foi por isso, mas ouvi-me uma vez... E deve-se ter virado. E depois parou-te a ressonar. O Ivar como se fosse um lobo. Sim. E assobiar. Também dizem que assobiar é... Faz-lá mais ou menos como é que é. Aú, aú, assim? Aú, aú, mas com convicção. Aú, mas com convicção. Adorava ter visto isso. Isso não é um Ivar. Isso parece uma criança a chamar pela mão. Na praia ao som das ondas do mar, diz a Maria. Bonito. Consegues dormir na praia? Consigo dormir em todo lado. Já adormeci sóbrio numa discoteca. Também eu. Tipo, tenho sono. Ah, mas a gente quer ficar... Ok, está fixe. Casacos. Dá. Eu também conseguia adormecer numa discoteca. Ao som de uma música que eu não gostava muito, por isso é que adormeci. O ponto era a putejar, era a putejar. Não, não era. Era a eletro. Era muito eletro. Qual é que era? Era aquela... Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia qual era. É dubstep? Isso é dubstep. Era um bocadinho de dubstep, sim. Estou a ver. Olha, Ruth. Rita, também és uma assassina como o Guilherme e o João? Assassina de quê? Como assim assassina? De músicas. Ah, sim, sou. De músicas. Só pode não. Até sou mais do que eles, provavelmente. É bastante, bastante mais mesmo. Tu cantas bem, João? Eu estou à espera que o Tiago Gaspar... Venha aqui dizer qual é a sua crush. Tiago Gaspar. Tiago Gaspar. Tiago. Já está ao telefone, não, Tiago? Tiago Gaspar, está ao telefone? Não está nada. Ligou para o 214-434-852. Não. E também para o 214-434-852. Olha, digam lá, digam lá, digam lá. Olha uma coisa aqui. Olá, olá, Tiago. Tiago. Estou. Vocês estão a chamar agora? Estou, Tiago. Ah, que pena. Isso também é um bom som. Olha, o Cócaras tem alguns requisitos no que diz respeito a adormecer e diz o seguinte. Gostava de adormecer com três pessoas a comer iogurte. É pá, comer iogurte porquê? Sabes que é muito... Vou pôr... Espera, vou pôr... Faz fevo. Um favo. Favo. Um favo varitar. Sabes que é? Eu não consigo adormecer com comida nos dentes. Acordo mal disposta. Se tu tiveres, comeres uma bolacha e adormeceres, eu acordo muito a mal desporto, porque o teu estômago está sempre a trabalhar. Vê se sempre estás com comida, tu estás sempre... Ai, que estúpido. Pôs-te adormecer, João. Conta-me mais, Tiago. Não quero. Conta-me só mais uma histórizinha. Só mais uma dessas... Uma música, olha, uma música... Desses trívias, desses trívias. Cigarro rosa, olha, não é uma boa música para adormecer? Cigarro rosa é bom para adormecer. Mas é boa, não é mau sinal. Não é mau sinal, tu adormeceres com uma música. É tipo uma cena com outra qualquer. O Jeff Bridges uma vez fez um álbum para adormecer, que era muito bonito. Muito bonito. A Rita Redshus tem um álbum para adormecer. DJ Kamala também faz um set só para crianças. Não sei se é para adormecer. Mas é para adormecer ou não? Se calhar é, é possível que seja. Não é por ser para crianças, tem que ser para adormecer. Não me lembro já. A Rita Mendes também tem uma cena para crianças. Tem? E não é para adormecer. Muito bem. É para elas ficarem bem agitadas, mas sem açúcar. Muito bem. Olha, eu gostava também de... A chuva. Queria dizer chuva, que é uma boa alta. Olha, eu gostava de adormecer. É o meu sonho, de adormecer num festival. De verão? Não, era incapaz de adormecer. Acho que era provavelmente o último sítio onde conseguiria adormecer. Pois, aumenta-se de muito cansaço, João. Se bem que, no final do último live, houve um gajo, por acaso, que eu conheço e que usou aquela... Que me tirou uma foto. Veja, é uma história comprida, mas é muito bonita. Ok, então conta. Eu pedi à minha mulher para me tirar uma foto lá, porque estava num cartaz, num grafite muito bonito lá na cena e já era muito tarde, eu estava mesmo muito cansado e eu sentei-me e ela estava a demorar, boé, a tirar a porcaria da foto e eu deitei-me assim, como se estivesse... Sabes como quem está bêbado, mas não... Quem me vê de fora? Tu estás sempre como quem não está, só que não estou. Nunca estás. Estou sempre como... Comporte-me como quem está, mas não estou. Exato. E então deitei-me e passo esse gajo, um fotógrafo profissional, tirou uma foto... Não, 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 não. Por isso nós vamos tirar Abel. Tirou a foto e... Ah! Não sei o quê. Capa do outro dia do Dan. Estás a gozar? Claro. Festival Alive leva também a excessos. Ah! E era eu, deitado. Tão bom. Deitado no Alive, como se estivesse bêbado e o que é que estava? Sobre. Triste, não é? Não, esta história era muito boa. Eu gostava de ter essa publicação no jornal. Não gostavas. Não gostavas mesmo. Não gostava? Olha, e ao nível do Festival de Verão? Não queres dizer o que é que há aí? O que é que é? Queremos dar notícias, é? Já? Assim? Eu gostava. Eu gostava. Se tivesse, gostava. Podes tocar uma corneta imaginária, porque vamos dar uma confirmação de um festival só. Por favor. O EDP Beach Party, depois de garantir as presenças de Martin Garrix, Hardwell, KPS, HMR e Carnage, Junta agora ao cartaz as duplas... Queria dizer cashmere, não era? Era cashmere, sim. Mas era só para... Mas continua. Junta agora ao cartaz as duplas Best Jackers e Moxie. O-M-O-K-S-I. Como preferirem. O festival decorre de 30 a 1 de Julho na Praia do Aterro Norte, em Matosinhos. O-A-M-A-T-O-S-I-N-H-O-S. Eras boa a salutar. Eras boa a salutar. E-S-T-A-M-O-S-E-M-T-L-A-N-O. Esqueci de certificar como é que se dizia cashmere, por acaso. Dicas iniciais. Podemos dizer as iniciais sempre. Sempre. Por toda a gente. Por que agora vamos fazer isto? C-C-C-A-S-C-I-N-G. Em inglês soa melhor. Estamos em pleno C-C-Casing e durante as entrevistas com as candidatas, algumas delas deixaram mensagens para nós. É verdade. Para nós. Sim. Deixa que mais gostar. Vamos ver o que é que elas gostam. Deixa que mais gostar. Para os atuais apresentadores. Olá colegas. Rita, precisas de uma mulher contigo e sou eu. Muito bom trabalho que vocês fazem. É espetacular. Eu sou suspeita porque eu gosto muito do João Paulo Sousa. Estava muito a trabalhar com vocês. E até já dancei com ele. Estava muito comigo e com vocês todos os dias. Uma discoteca é a ver. Eu gosto muito de Rita Camarneiro. Eu tenho um vídeo, João Paulo Sousa. Gosto muito de os ver. Uma boa equipe. Uma equipe bem disposta. Uma equipe à vontade. Identifico-me com a personalidade deles. Com a maneira como eles fazem as piadas. E agora tenho-se muito sentido. Uma hora sem faz-te andar. Rita Guilherme e Joao. Continuem assim. Muito engraçados. Muito fixos. E que são pessoas que eu era bem pares de ver com eles. São maravilhosos. E acho que querem continuar. Rita, és linda, linda, linda. És muito bonita. Eu queria dizer que vocês são excelentes apresentadores. Eu gosto muito de ver o vosso programa. São muito solitários. Que precisam de uma companhia. Principalmente de menina. Gosto muito. Gosto muito do vosso sentido. Honor. E acho poderadamente sensuais. A prova de conhecer. Conseguimos todos ver um café grande. Vocês têm gostado de mim. Continuem de ser muito divertidos. São espetaculares. São João João, Guilherme e Rita. Acho que os três, neste momento, fazem uma equipa formidável. E acho que é um programa espetacular, sinceramente. Faz muita piada. A todos. E continuei assim porque acho que é assim que ensinam aqueles que querem ser como vocês. Eu já disse ao Guilherme que eu vou substituir. Portanto, acho que está tudo dito. Me parece. Me tiverem que aturar. E pronto. Um grande beijinho. Obrigada. Obrigada.